Você tem que ajudar com ela! Mas o cara foi direto pra caramba com ela durante o anime inteiro, mas também ele ficou elogiando ela, estava dando um bando de direta pra ela. Só faltou ele dizer que quer estar apaixonado por ela. É o que eu quero dizer com ela! Oh? Renan-kun? Eu gosto! Eu gosto! O que eu quero dizer é que eu tenho que entrar na televisão. O que eu quero dizer é que eu tenho que entrar na televisão. O que eu quero dizer é que eu tenho que entrar na televisão. Pronto, os dois disseram que eu acho que o outro está pronto. Ah, nós não nos juntamos. Isso que eu gostei, tipo, porque tem uns animes aí que os dois se declaram para o outro e não acontece nada depois. Ele já solta, não, quer sair comigo? Ou seja, quer namorar? Pronto, eu sou namorado. Só um beijinho. Um beijinho. Obrigado.